Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real, peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Marmitex da Ivonete, entregas a domicílio todos os dias, inclusive aos domingos e feriados Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Pesamos o botijão antes de você levar para casa Disque entregas 3552-0111 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Na manhã desta quinta-feira, dia 12 de janeiro A polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão no Parque dos Municípios 1, na cidade de Guaxupé Na residência de um menor, foi localizado drogas, relógios e também peças de bicicleta Segundo a polícia, ele é suspeito de participação de furtos a lojas aqui na cidade Que ocorreu uma no mês passado Onde cinco suspeitos quebraram o vidro da empresa Entraram, levaram os relógios e joias e fugiram em seguida sem deixar pistas Mas a polícia, investigando, chegou a esse rapaz, a esse menor, a esse garoto Ele está apreendido lá, provavelmente daqui a pouco ele estará nas ruas Mas a polícia disse que está investigando e pode chegar também nos outros envolvidos As investigações não pararam por aí Eles aguardam também a empresa ir ao local fazer o reconhecimento dos três relógios Para saber se eles são lá da loja Geminas TV, clique e assista